Qual o seu nome querido? Nelson Oi Nelson, o que aconteceu? Eu tinha uma dor há 5 anos, agora eu fui curado na hora que eu comi o pão 5 anos com dores aonde? Nas costas e no abdômen Meu Deus, 5 anos? 5 anos Você tem certeza? Absoluta, eu fui dispensado do emprego que eu estava com dor no momento eu estava a trabalhar Jesus Oi Você chegou aí aos médicos? Eu fui aos médicos, eu tenho um exame aí, só não tem um antes, o depois, mas o antes eu tenho Mas os médicos dizem que eu estava com dor Tudo que deu nesse exame aí estava no meu corpo Mas eu não estou vendo Nelson, me orienta aí Nelson Me ajuda aí, o que o médico falou para você? Falou que era para eu procurar um jeito, porque para ele não tinha jeito não Aí ele mandou você procurar? Eu digo um jeito que eu vou procurar Jesus Cristo, que é o Salvador da vida eterna Ele desenganou você? Ele me desenganou, mas Jesus não Você tomava remédio? Tomava remédio, nada passava, eu leviava um dia, dois, depois voltava 5 anos? 5 anos 5 anos? 5 anos E agora Nelson? Agora eu não estou sentindo nada Fazia tempo que eu não fazia isso Meu Deus, olha aí Brasil e o mundo e igreja Fazia tempo que esse simples movimento Eu não podia fazer Não dava conta? Não dava Faz aí Nelson, faz Tira o microfone bispo, faz Tira o microfone bispo, deixa o homem fazer o movimento É Deus, maravilha Está com saudade hein Nelson, de fazer isso hein? Dá, glória a Deus, chegou o meu dia Vem me dar um abraço E a igreja glorifica o nome de Jesus Mas glorifica bem forte igreja